E turma, olha que legal essa notícia, o governo do estado lançou um programa para distribuir recursos para projetos de desenvolvimento sustentável no campo. Ao todo, 316 cidades conseguiram apresentar projetos que foram julgados merecedores de recursos do programa. Porém, a que ficou aí com o prêmio máximo é uma cidade aqui da região, Sul de Menúcio, viu? O município recebeu 300 mil reais e é um dinheiro que já tem destino certo. A cidade de Sul de Menúcio, que tem pouco mais de 7.700 habitantes, conseguiu se destacar com projetos diferenciados e inovadores no programa Cidadania no Campo, Município Agro, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. A parceria do município com a secretaria é de longa data, mas essa foi a primeira vez que Sul de Menúcio alcançou o primeiro lugar em um prêmio de grande relevância. As cidades participantes tiveram de apresentar projetos de desenvolvimento rural, levando em conta uma série de critérios. Desde infraestrutura institucional, né? Infraestrutura rural, produção e consumo sustentável, defesa sanitária, fortalecimento social no campo, resiliência e adaptações climáticas, interação campo-cidade. Entre os trabalhos enviados, a Associação dos Agricultores de Sul de Menúcio apresentou também o projeto Patrulha Agrícola, onde os associados pagam um valor mensal e têm direito a todo suporte técnico e também ao uso de máquinas agrícolas a preço de custo. Os 316 municípios paulistas que participaram da disputa receberão recursos no valor total de mais de 13 milhões e meio. Mas a quantia máxima de 300 mil reais fica para a Sul de Menúcio. 200 mil é para ser usado obrigatoriamente em custeio. O que é custeio? Uma adequação de uma estrada, fazer uma melhoria em estrada rural, por exemplo. E 100 mil para investimento. E como nós temos uma demanda e nós temos essa meta de continuar fortalecendo a Associação dos Produtores Rurais, porque com isso a gente fortalece os produtores, a gente melhora toda a economia municipal. Responsável por atender cerca de 300 produtores rurais, para a Associação foi valiosíssimo ganhar esse reconhecimento. Afinal, o município vive da dedicação daqueles que plantam com amor. É valorização para eles. E foi uma vitória conseguir esse primeiro lugar? Foi. Emoção que não cabe no peito e vem aperfeiçoar ainda mais o trabalho no campo. O Nilson, que leva a ferro e fogo a produção rural desde o berço, agora ganhou um estímulo para continuar com as produções. Esses projetos são fundamentais. Sem eles, o produtor rural não conseguia andar sozinho. Então, é muito importante que a gestão pública faça realmente voltar para o pequeno produtor e a agricultura familiar autossustentável. Criar projetos para incentivar o desenvolvimento rural é fundamental para a geração de renda e melhores oportunidades para os municípios. E agora, Sud Menúcio se destaca nesse quesito. Vamos falar aqui mesmo pelo celular com a coordenadora da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, a Juliana, que vai falar um pouquinho mais com a gente sobre esse assunto. Um grande reconhecimento aqui para a cidade, né, Juliana, que se destacou nesse programa. Uma grande alegria entender que todos esses municípios pequenos também estão participando. E é um grande convite para essa próxima gestão, para esses prefeitos que chegaram, para que eles possam aderir ao nosso sistema, participar com a gente, construir as políticas públicas de forma efetiva, eficiente, com os diferentes entes federativos, para que a gente possa ter uma atuação muito mais importante do Estado e mais eficiente ali na ponta para os municípios e para os produtores. Muito legal o trabalho desenvolvido por várias cidades da região, em especial a Sud Menúcio, que ficou aí em primeiro lugar nesses projetos que foram, nesse projeto que foi apresentado aí para o governo do Estado. A nossa região tem toda essa vocação, né, do agronegócio, enfim, também da parte da agricultura familiar, por isso que é sempre tão importante estimular e divulgar notícias como essa.